Diego e Marçal Bodão do Brasil Antes de deixar o seu grande amor ir embora Parei Não me deixe ir Eu posso ir e não querer voltar Nenhum sonho vai me encontrar Vai ser tarde pra você encontrar E ver com a saudade Não vai ser fácil, mas consigo Dar por sua conta e risco Escute um conselho de amigo Pensa nisso A sua boca contra a boca Facilmente uma hora se encaixa Coração é bem diferente Corações encaixam raramente A sua boca contra a boca Facilmente uma hora se encaixa Coração é bem diferente Corações se encaixam raramente Parei Coração é bem diferente Corações se encaixam raramente Corações se encaixam raramente Corações se encaixam raramente Corações se encaixam raramente Não me deixe ir Eu posso ir e não querer voltar Nenhum sonho vai me encontrar Vai ser tarde pra você tentar viver com a saudade Não vai ser fácil, mas consigo dar força contra risco Escute um conselho de amigo, pensa aí, pensa nisso A sua boca contra a boca, facilmente uma hora se encaixa Coração é bem diferente, corações se encaixam na mente A sua boca contra a boca, facilmente uma hora se encaixa Coração é bem diferente, corações se encaixam na mente Vem, vem assim A sua boca contra a boca, facilmente uma hora se encaixa Coração é bem diferente, corações se encaixam na mente A sua boca contra a boca, facilmente uma hora se encaixa Coração é bem diferente, corações se encaixam na mente Vai e cresce Vai e cresce Os irmãos Diego e Marcel Só uma capelinha, eu sei que vocês têm a moral Qual que é o tom daquela música que eu ouvi vocês cantando Dá um sol Dá um sol Pra vocês verem que eu não tô falando besteira Quer ver? Só um pedacinho Vai lá Dá um sol pra mim No meio da conversa De um caso terminar Um vale o outro escuta E os olhos vão chorar A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descalma É o desamor que chega